De informação do esporte, o nosso atleta Thomas Ryu conquistou medalha de bronze no sul-americano de Karatê e agora se prepara para disputar o Pan-Americano. E ó, tá entalado aqui porque ano passado ele não conseguiu um bom resultado e neste ano vai pra cima. Confira. Foi muito bom, né? Consegui a medalha de bronze lá. Foi muito emocionante pra mim, eu fiz quatro lutas, ganhei três, perdi uma. Estava muito confiante, eu esperava o ouro, mas o bronze também foi uma alegria pra mim e agora eu estou classificado pro Pan-Americano. Você foi bronze no Qatar ou no Comitê? No Comitê, que é o combate mesmo, né? Bom, agora que vem o X da questão, porque o ano passado você também foi medalhista no sul-americano, lhe deu a garantia de participar do Pan-Americano e em compensação no Pan-Americano não veio medalha, eu lembro que até você ficou um pouco triste. E pra 2024? Ó, esse ano minha categoria tá difícil também no Pan-Americano, mas tô muito mais confiante do que o ano passado, porque já tenho bastante conhecimento, né? Do que ano passado foi minha primeira vez no Pan-Americano, agora já tenho experiência pra chegar no Pan-Americano e dar meu melhor lá e eu tô com bastante confiança de ganhar a medalha de ouro lá. Agora, Tomas, uma curiosidade. Durante três anos consecutivos, você representou não só Três Lagos, mas representou Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiro. Você tá indo pro seu último nessa categoria dos 13 anos. Pesa você representar um estado? Ah, o estado do Mato Grosso do Sul é bem grande, né? Assim, tem vários adversários que eu tive que enfrentar também pra ir pro Jebes, né? Que vai ser em Recife. Mas é muito gratificante representar o estado do Mato Grosso do Sul no Jebes, né? Que é de onde que eu tô, né? Morando sempre e é isso. Bom, em agosto agora é o Pan. Novamente a gente volta a falar desse campeonato que não ficou legal em 2023. Como é que você tá se preparando pra este Pan? Ah, tô 100% focado nessa etapa final, né? Daqui 50 dias já vai ser o Pan-Americano. E foco total pra não acontecer igual aconteceu ano passado. Porque eu fiquei muito decepcionado, mas esse ano não vai acontecer de novo, não. Bom, são duas categorias, né? O Catar e o Comitê. Você vai se dedicar a uma específica ou não? Você vai entrar nas duas pra trazer medalha? Agora, daqui duas semanas, vou pro Rio pra tentar a vaga na seleção no Catar, né? Que o menino que foi na minha vaga no Sul-Americano não conseguiu. E se eu passar lá no Rio, vou representar o Brasil nas duas categorias, na luta e no Catar. Bom, no Pan-Americano, a vitória é um atentador porque te dá a vaga pro Mundial. É, o Pan-Americano é a chance que todo mundo quer, né? Pra ir pro Mundial, que vai ser lá na Itália, na Veneza, né? E é muito, muito grande o campeonato.